Quer saber como organizar as vistas aqui no espaço de trabalho do Revit de maneira eficiente? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver essas funcionalidades que ficam aqui dentro da aba Vista e janelas, que a gente consegue então organizar todas as vistas que a gente tem aqui dentro do Revit. E para quem não sabe exatamente o que eu estou falando, é porque aqui dentro do Revit a gente trabalha com base no modelo único e todas as vistas, plantas, fachadas, todos os desenhos mesmo vão partir desse modelo único. Então uma planta baixa nada mais é do que um plano de corte que vai passar aqui por esse meu modelo e vai gerar essa planta baixa. Isso faz com que qualquer modificação que eu faça aqui nesse meu modelo vá afetar todas essas vistas. Bom, entendido isso, agora sim vou mostrar para vocês como que a gente faz para organizar essas vistas. Porque muitas vezes a gente está projetando e é interessante a gente ver de diversos pontos aquela modificação que a gente está fazendo, certo? Então por enquanto eu só tenho aqui uma vista aberta e eu sei disso porque aqui em cima eu só tenho 3D aberto. Uma observação importante é que nas versões mais antigas do Revit não tem essa barra aqui. Então a gente não consegue ir visualizando as vistas que vão sendo abertas. A partir da versão 2019, se eu não me engano, começou então a aparecer essa opção que facilitou bastante aqui o gerenciamento dessas vistas. Então eu estou com 3D aberto e se eu quiser visualizar mais vistas é só eu vir aqui no navegador de projeto e dar dois cliques em cima dessas vistas que eu quero visualizar. Então eu consigo vir aqui e abrir essa vista com os comandos dos interruptores desse meu projeto, essa daqui com os pontos elétricos, inclusive eu consigo vir aqui e abrir as vistas em relação à cozinha. Então eu posso vir aqui, abrir a planta abaixo da cozinha, abrir a elevação e assim por diante. Fazendo isso, o que vai acontecer? Todas essas vistas vão ficando aqui e eu posso querer então visualizar elas uma do lado da outra. Então para isso eu posso dar WT no teclado ou então vir aqui em vista e vir aqui em vistas lado a lado. Então eu vou dar WT e ele vai repartir agora essa minha tela entre todas essas vistas. Só que pelo menos aqui nesse meu caso, como eu tinha muitas vistas abertas, acabou que ficou bem pequeno aqui cada uma dessas partes. Então eu consigo reorganizar essas vistas que eu coloquei lado a lado. E eu consigo inclusive, né, juntar essas vistas. Então digamos que eu queira juntar essas vistas aqui de elétrica. Então eu posso simplesmente vir aqui, clicar e agora eu vou deixar pressionado o mouse e eu vou arrastar essa vista. Se eu largá-la aqui, ela vai ficar independente, ela vai ficar solta aqui nessa minha área de trabalho do Rept. Mas eu posso juntar ela com essa outra de pontos elétricos. Para isso é só clicar aqui e arrastar para cá. E notem que conforme eu vou arrastando, vão aparecendo esses retângulos azuis. E eu ainda não soltei, tá? Eu ainda estou clicando aqui no meu mouse. Então isso é uma pré-visualização de como vai ficar essa vista aqui. Então eu vou deixar exatamente do mesmo tamanho da planta baixa aqui da parte elétrica. Então quando eu solto, agora aqui nessa vista eu vou ter essas duas abas aqui, certo? Agora se eu quiser juntar mais alguma outra vista, eu posso fazer exatamente da mesma forma. E eu posso usar essa alternativa, né, de arrastar também para reorganizar essas vistas. Então digamos que eu queira que a planta baixa venha para cá, junto com a cozinha, e o 3D fique solto aqui na minha esquerda. Então eu posso fazer isso arrastando primeiro aqui para cá, essa planta baixa. Agora eu vou pegar o 3D e vou deixar ele inteiro aqui. Beleza. E agora eu vou pegar aqui a cozinha, a elevação, e vou arrastar aqui para junto da planta baixa. Então aqui eu tenho o 3D, aqui eu tenho as plantas elétricas, e aqui depois eu vou ter então as plantas em relação à cozinha. Então a elevação e a planta baixa. E com isso a gente consegue ter um panorama geral. Então digamos que eu queira trocar esse monocomando aqui. Eu posso simplesmente vir aqui, notem que ele está aqui também. E se eu trocar ele, vou pegar aqui um outro monocomando da Deca também. Eu já consigo observar essa alteração tanto aqui no 3D, quanto aqui na elevação também. E eu consigo então julgar se eu vou manter essa modificação ou não. Agora que eu já dividi aqui todas essas minhas vistas, digamos que eu queira voltar a trabalhar em uma em específico, para deixar a tela maior aqui nesse meu espaço de trabalho. Para isso é só a gente clicar exatamente em cima da vista que eu quero manter. Então eu vou deixar aqui no 3D. E a gente vai dar agora TW. Ou então vir aqui em Vista. E tem aqui Guia Vistas. Então se eu der TW, agora eu vou ficar só com o 3D. E agora, quando eu fiz isso, todas aquelas outras vistas que eu tinha aqui, elas ficaram abertas também em segundo plano. Se eu quiser alterar entre elas, eu posso simplesmente vir aqui e ir clicando em todas essas vistas para conseguir alterar entre elas. Outra opção, eu vou vir aqui em Vista. E Alternar Janelas. E aqui vai me dar então uma lista com todas essas vistas que eu tenho aqui abertas, tá? Porque às vezes, até se a gente começar a abrir muitas vistas mesmo, elas vão ficar pequenas aqui, a miniatura, para essa barra que eu tenho aqui. Então dessa forma aqui, eu consigo visualizar exatamente qual vista é cada uma delas. Certo? Então eu vou dar um clique aqui. E agora, se eu quiser então, né? Quero trabalhar no 3D, mas eu não quero deixar todas essas outras vistas aqui abertas. Como que eu posso fazer? Uma opção, eu viro em cada uma delas e viro aqui fechando. Mas não é uma coisa muito prática. Existe um comando que a gente deixa só a janela ativa aberta e fecha todas essas que estão ocultas em segundo plano. Para isso, eu preciso vir aqui em Vista e Fechar Inativo. E Feito. Notem que agora aqui eu não tenho nenhuma vista ainda aberta. Uma dica extra aqui para quem está usando uma versão do Revit um pouquinho mais antiga é que se a gente tiver várias vistas aqui, então eu vou até abrir as outras elevações aqui da cozinha. Para alternar entre elas, já que não tem esta opção aqui, a gente pode usar também o Ctrl Tab e vai indo então entre todas essas vistas. Pode ser usado também nas versões mais recentes que vai funcionar também. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida em relação a esse assunto podem deixar aqui embaixo. E também, se tiverem sugestões de outros vídeos, também podem ficar bastante à vontade e comentar aqui embaixo. Vou ficando por aqui. Até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!